Salve, salve meus queridos! Thiago Santana por aqui. Meus amigos, trago aí para vocês a gameplay de All Bound. A gente vai testar aí a demo do jogo. Esse jogo é um jogo de automação de fábricas com exploração em mundo aberto e esse jogo é em primeira pessoa também. Quando a gente fala isso, o que a gente lembra? Seres Factory, né? Esse jogo aí nada mais é que um, a gente pode chamar de um Seres Factory de anão, quem sabe? Esse jogo aí, o objetivo do jogo é a gente achar a tal da Emberstone, a pedidos aí do rei. A gente tem que escavar o máximo que puder até achar a tal da Emberstone. Vamos testar então essa demo aqui. O jogo, infelizmente, não tem localização para português BR, pelo menos na demo, né? Pode ser que no lançamento oficial ele tenha, né? Ó, a gente só vai poder aqui nesse mundo, foi feito só para demo. Inimigos habilitados. A gente poderia tirar, mas vamos deixar. Dá para ver como é que funciona com inimigos, né? Galera que puder aí deixar aquela inscriçãozinha, senta o dedo no like também para ajudar aí a gente a alcançar mais pessoas, beleza? Todos são bem-vindos aí no meu canal. A gente está sim produzindo um conteúdo diferente aí. Beleza? Eu não tenho informação se o mundo é feito de forma procedural, mas tá com o cara que é. Ó, que legal. Ó, que legal. Eu acho que eu tenho que jogar, né? Não sei o que que vai acontecer. Acho que eu tenho que só esperar por enquanto. Eu não sei se nessa demo... Caraca, já tem bastante gente, já tem bastante gente escavando aí. Eu não sei se esse jogo vai ser muito focado em história ou mais no... na parte de automação e exploração mesmo. Por enquanto eu não posso fazer nada. Isso aqui é uma introdução, né? Cara, eu tô achando... Eu não vou me jogar, eu tô com muita vontade de me jogar. Opa! Ah, parece que vai começar a descer agora. Virou ali a hélice. A gente vai começar a descer agora. Exatamente. O mundo visto aqui de cima não é aquela coisa, mas quando a gente vai se aproximando dele vai ficando mais bonitinho, ó. É... É, isso aí acontece muito. Normal. Uma demo, né? Tá dizendo pra gente deixar a nave. Acho que eu tenho que me jogar mesmo na cara do outro. Não tomou dano. Coisa boa. Ah, isso aqui é um martelo de construção. Começou a jornada. Eu vou usar o meu inglês das ruas, rapaziada. Eu não sou o maior conhecedor do inglês aí, né? Mas... A gente vai tentar ajudar aí quem quer entender mais sobre o jogo. Aqui ele tá falando. Começou a jornada. Aí tem as quests do rei. Aqui ele tá pedindo pra eu fazer esse King's Quest Board, né? Eu acho que eu já tenho madeira. Não sei, aqui não diz o que que eu tenho aqui. Deixa eu ver. No real eu não tenho nada, né? Escolher um lugar melhor, será? Então... Como é que eu coloco isso aqui? Acho que eu não vou poder, né? Precisa de madeira. Vou catar madeira aqui. Aqui é uma madeira? Hum... Já tem madeira pelo chão. Cogumelos. Aqui mais madeira. Tem uma pedra ali. Três reis. Três reis, três irmãos... Três gemas... Não é gema, né? Mas eu chamo de gemas. Não sei o que que é Kingling. Aventureiro. Você foi solicitado para encontrar três relíquias anciãs, dos anões alguma coisa. Um tempo atrás, essa terra caiu nas graças do reinado. Mas, em tempos recentes, foi lentamente acontecendo alguma coisa. Eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é. Você precisa... Procurar, achar, né? O... Três... Essa gema aqui, que eu não sei o que que é. O... 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 É isso aí, né? Recupere as... Cara, eu esqueci o que que é gemas, cara. Mas eu sei o que que é, mas eu não sei... Como é que... Como é que traduz, cara? Vamos dar um... Botar o nosso translator. Humildes. Gems. Gems. Não, não é gema. É gemes. Joia. As joias do rei, então. Tá, peço desculpas aí. E esse Kingly ali. Kingly. Klingly. Real. Ah, tá. As joias reais. Ah, tá. A gente tem que achar... As joias reais de Elgrads. Ah, então a gente tem que achar essas joias e tal. Salvar elas. De cair na mão dos inimigos. E culminar elas... Com a runa master... Mestre. Então é isso. Peguei. Peguei nada. De nada. Bom, madeiras tem pelo chão, né? Mas deveria dar para dar uma paulada aqui, né? Acho que eu tenho... Queria que faz... Ih, onde é que eu botei o bagulho? Não botei, né? Como... Foi o seguinte. Peguei pedra? Ah... Não é nada. Ah, então dá para pegar esse pedrão aqui. Hum... Interessante. Mais pedras... Mais pedras... Não deve ter limite de peso, né? Deixa eu ver se tem limite de peso em algum canto. A princípio eu acho que não. Tem ervas também. Uma pedra macia. Ou menor, né? Não sei. Que que é esse pedrão aqui? Opa... Opa... Estar o... O gelado? Ah, aqui é. A gente está em terras congeladas. Nossa, tem um porquinho ali. Ah, não. Um porquinho... Beleza Caraca, isso aqui tá dentro dele? Peraí Como é que cata tudo? Peraí Ah não, acho que não tem nada Isso aqui é o que eu tô pegando Galera, vamos sair dessas terras congeladas aqui Ah, o jogo tem uma oferta bem grande De loot, né Vamos fazer a nossa parada aqui Vou botar no martelinho de ouro Tá feito Aí aqui é onde a gente vai pegar as quests Provavelmente Essa Essa tábua Não é tábua? Esqueci o nome Mas é um hub Das quests E recompensas Para explorar no mundo Também mostra É onde você pode localizar Usando o beacon pass Que é o compass Na sua barra Ah, tá aqui Ah, entendi Use o compasso E coloque os sinalizadores Ou você pode se perder Hum, tá Vou ver aqui o sim Não, 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 não Esse, isso aqui São coisas que eu deixo Em alguns locais importantes Pra não me perder Pra eu achar coisas mais fáceis Se eu achar alguma coisa importante Eu boto esse sinalizador ali E tal E já era Tá, fundações fortes Porque anão Império de anão É feito em fundações sólidas Você precisa De um lugar Pra craftar Suas ferramentas Tá E aí Vamos fazer então Caramba Vamos ver o que faz Cada coisa aqui Ah, o jogo não tá Ah, agora sim Eu ia dizer que o jogo Não tava me dando a opção De construir as paradas Máquinas Vamos montar uma estrutura Pra nós já aqui Vamos montar uma estrutura Pequena aqui então Aqui é a fundação Vou fazer já aqui perto Como é que faz pra botar Display, Guidelines Rotate Ah, não dá pra baixar isso aqui Será que eu não consigo Já tá escurecendo Como é que eu saio Eu acho que eu fiz tudo torto Aqui Nossa, fiz pra caramba Como é que eu tiro Isso aqui agora Ah, é fácil Vou fazer só uma escadinha Aqui então Caramba Caramba O engraçado é que ele não encaixa, velho, isso aqui não tá ruim, então. Ai, que droga, hein. Parece que o dia e a noite passam rápido aqui, né? Eu não sei, eu sinto falta de uma... Uma parada que encaixa assim, ó. Pode ser burricinha também. Mas ele não parece que fica na mesma altura. Ó, fica zoado. Será que é porque eu não tô fazendo num lugar plano? Vamos tentar mais uma vez... O que que é isso aqui? Como que eu boto isso pra cima? Como que eu boto isso pra cima? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estranho, hein? O cara quer saber, eu vou fazer no chão mesmo aqui, não vou perder muito tempo não, depois eu tento entender isso aqui. Vamos fazer a nossa, isso aqui, Paul Station, King's Quest, Recess. Caraca, é grande, hein? Olha aí. Já vamos fazer a picaretinha. Caraca, é grande, hein? Eu ainda não entendi onde que eu vejo o que que eu tenho, cara. Acho que é só botando no inventário mesmo. Agora apareceu 15. Será que eu acho que eu já tinha feito, né? Tá. Maravilha. Shift. 3. E esse aqui vai ser o Shift 4. Esse aqui pode ser o Shift 7. Tá, eu tenho uma picareta agora. Vamos ver se a gente consegue fazer um machado. Faltam 5 madeiras. Opa, já achei. O machado a gente pode botar no Shift. Shift, agora o Shift 4. A tocha. Pode ser o Shift 8. Vamos ver agora como é que funciona a gente cortar umas madeirinhas aqui. Certo. Certo. Agora vamos ver como é que é o... Vou pegar uma madeira aqui. Certo. Let's go, let's go. Eita. Caraca, eu fiz um buraco aqui. Ó, aqui a gente já tá achando o tal do Iron Warrior, hein? Eita, mas tem que cuidar pra eu conseguir voltar aqui, né? Cara, vamos pegar uma madeira antes de entrar aqui. Já vi que dá pra fazer uma escadinha. Eu acho que o objetivo é minerar, né? Então vamos... Já vamos entrar embaixo da terra já. Catar a coisa. E depois a gente explora o mapa, né? Caraca, eu nem sei, mas onde é que eu tava fazendo buraco? Eu acho que o equipamento não tem durabilidade. É o que eu tô vendo aqui. Mas, quer dizer, deve ter, né? Porque, porra... A gente pode tentar descer aos pouquinhos também, né? Eita. Eita. Tchau, tchau. Será que eu tenho uma forma de saber onde tem item? Vamos botar um... um EQ aqui. Vamos ver aqui, o que a gente consegue fazer mais aqui. Navigate um... como é que é? Ah, aqui é um esquema para a gente achar o tal do minério ali. Mas eu acho que está faltando o Ruby. E a pá... Ah, fichou. Vamos ver aqui no nosso mar... no nosso matelo aqui. Tem mais de... opa. Tem mais que dá para a gente fazer aqui, ó. Uma máquina para fazer barril, se eu entendi bem. Ó, tem uma estação de pesquisa. Eu vou fazer também. Ah, mas... é, eu preciso de hora e eu tenho. Vamos fazer essa estação de pesquisa já aqui do lado, já. Vou fazer tudo um atrás do outro. Tá faltando madeira. Derrubamos. Já vamos derrubar essas árvores maiores aqui já, não quero nem saber. O que foi? Martelinho. Estação de pesquisa. Hum... 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 Cara, precisa de grana e eu nem tenho grana. Então eu acho que eu tenho que fazer o esquema Eu vi que tem uma outra estrutura aqui Que é de uma market Provavelmente é aqui que eu vendo minhas paradas Ou será que eu compro Ah tá, a grana eu consigo fazendo as quests O que está faltando 40 horas e madeira Vamos começar a montar uma base Para pelo menos eu continuar Vamos olhar as quests de novo Vamos começar por esse aqui, ele quer que eu faça umas estruturas Cara, o pior é que eu tentei fazer essa parada ali Mas não ficou legal Vamos tentar de novo A gente tem que fazer essas quests ali Senão não vai avançar Vamos tentar entender isso aqui Ah, acho que eu descobri Cobrir nada, olha ali Eita Desligou o controle ali Porra mano, isso aqui vai ser foda Cara Vou saber Vou fazer do jeito que dá Ah, aqui de cima fica mais fácil Parece que Ó Às vezes ele dá uma encaixada De novo Quando ele quer Ó Vamos apertar o F De novo Ai, ai Então vamos fazer umas Olhar as missões aqui de novo Como posso te ajudar? Vamos fazer 12 Dessas fundações aqui Aqui diz pra fazer um machado E catar 100 de madeira Vamos catar 100 de madeira Vamos catar 100 de madeira Vamos tentar fazer as quests Mas assim Apesar das dificuldades E levando em consideração Que o jogo tá num pré-alpha Tá gostosinho De jogar o jogo aqui Eu faz tempo que eu tô querendo Jogar um jogo de automação Satisfactory ainda não tá rolando Não tá dando ainda pra jogar Vamos destruir tudo Ó Com 28 Aquela hora Vamos ver como é que tá 40 Depois eu vou tentar escavar O máximo que der ali Pra ver onde é que eu chego Nossa Ué, já passou? Ó, aí eu ganhei o tal Do navigator Vamos equipar ele aqui Shift Deixa eu botar no 9 Vou botar no 9 Será que ele tá querendo dizer Que aqui tem? Vou descobrir Agora Primeiro de não conseguir sair daqui Eu vou botar no 9 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 Vamos ver Vamos ver Nossa Aqui eu Quase me ferrei Cara, eu acho que eu tenho que escavar pra baixo aqui Mas eu quero tentar entender Deixa eu ir lá fazer aquela pá Deixa eu ir lá fazer aquela pá Eu fiz a pá ou não? Deixa eu ver aqui Ah, eu fiz a pá Vamos botar a pá no 10 Como é que eu boto Deixa eu ver aqui Vamos ver como é que serve isso aqui Ah, deixa eu ir lá E deixa eu ir lá E deixa retinho Olha que legal Ai meu Deus Tranquei aqui Ok 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 Ok, vocês viram que eu vi Que desgraça que tá rolando lá embaixo Vamos ver se eu consigo fazer a escada aqui Vamos ver se eu consigo fazer a escada aqui agora Tá tentando fazer uma escadinha pra baixo Mas não tá indo Ah, agora foi Entendi, entendi Deixa eu fazer então Aqui que é o lugar, né Vamos ver Tá Então Vamos escavando e botando escada Carvão Vamos ver se eu consigo botar a escada agora Errado É, como é que é ali Cara, eu tô tentando Trazer Opa, B Tô tentando trazer a escada pra perto de mim Mas tá difícil Não entendo o que que ela Tá, vai ser assim mesmo Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Deixa eu ver Planis, tinha uns Uns ore aqui, né Será que eu tenho madeira o suficiente pra 76 de madeira Não tiver o subo de volta Inclusive eu já botei mais pra baixo ali Ah, eu não vou Ah, eu não vou Gostei pros bichão não subir escada, né Aqueles bichão que a gente viu lá embaixo Deixa eu ver como é que tá a minha situação de madeira Não tô usando a escada aqui Ué, eu não tô usando madeira pra fazer essa escada Deixa eu ver Não entendi Sempre garantindo que a escada tá aqui, né Espero que seja fácil de subir esse cara também Eu nem tô contando que eu Eu nem tô contando que eu não vou conseguir Ah, é fácil Eu nem tô com sim Eu não tô contando que eu tinha Eu não tôão Será que a gente termina nesse primeiro vídeo Essa descida lá pro Pro infinito O curioso que aquela hora que eu caí Eu vi que tinha coisa lá embaixo Inclusive, eu vi um inimigo, zelano Deixa eu ver como é que está a madeira Ainda está gastando do Do outro ali Oh, caramba Ai, meu Deus, me tranquei de novo Caraca, a descida é profunda Eu acho que vou ser mais objetivo aqui Hum, trancou de novo Caraca, que merda que eu fiz aqui agora Consegue sair da escada, por favor Caraca, vou ter que ir até lá em cima Ah, não, peraí Ah, caramba, não tem um I'm Stucked aqui? Respawn play, respawn onde? Mentira Aí acabou o jogo, rapaziada Porra, velho Load de quando? Hum Salvei uma vez Será que vai salvar no respawn? Brincadeira, né, velho Estava gostando tanto do jogo Hum Tem um save de meio dia e 52 Dez minutos atrás Opa Beleza Não vou mais cometer esse erro Não dá pra fazer o buraco só pra baixo Que nem eu tava fazendo É um erro Aqui, girando Opa Achamos Olha Olha Então tá aí Fica a dica Caraca, achei muito óleo aqui agora Gostei do fato de não ter, parece que não tem limite de, pra pegar loot, isso é muito bom Como é que eu tô? 76 de madeira Oi Tô ocupado Tô ocupado Tô gravando Tô gravando Já olho Já olho Caraca, quantidade de óleo que tem aqui Bastante minério Ah, que susto, eu não tinha visto a escada Hum Cara, tá acabando minhas madeiras Tô 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 O que é isso? Se tem uma forma melhor de fazer isso que eu tô fazendo, eu ainda não tô sabendo Eu tenho que cuidar porque daqui a pouco eu vou descer demais e eu não sei Acho que eu desci demais, inclusive 36, vou botar mais umas 6 escadas Um pouquinho de medo de arriscar Olha, achei ferro agora Olha Estamos achando ferro agora, rapaziada Tá, vamos fazer a escada e eu vou voltar lá pra cima A minha é longa A gente vai chegar na China e não vai achar aqueles caras que a gente tinha visto lá Caraca, velho Acho que vai ser a última vez que eu vou voltar aí agora Vou pegar ali o máximo de madeira que der e vou descer Vou pegar umas 300 de madeira Caraca, mas tem que fazer um elevador aqui, velho Deixa eu ver se eu consigo pegar a pá aqui, hein Caraca, eu achei que eu ia cair agora Caraca, meto Caraca, mas tem todos os caras Caraca, as separateás Vamos ver como catar mais madeira. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse ferro que eu peguei ali. Ah, eu preciso de grana, né? O que eu preciso para ir para nível... Ironcog... Uma... Pesquisar... Estação 2. É, não dá ainda. Tá. Vamos catar mais madeira aqui. Eu saí totalmente do foco de ganhar grana ali, né? Eu podia ter ficado naquele foco, né? Mas eu estou curioso para ver como é que é lá embaixo agora. Fiquei curioso. Fiquei curioso... Fiquei curioso... Eu só preciso de madeira para escada e o resto é o resto Vamos ver quanto eu estou, 120 Dá para fazer 50 escadas e mais um pouquinho Vou pegar mais essas duas árvores aqui Engraçado, eu já tinha colocado essas fundações... Opa! Aqui já foi Aqui também já Ferro eu estou pegando agora Vamos fazer esse mercado aqui, bora fazer esse mercado ali Vamos ver o que eu vou pegar aqui Vamos ver o que eu estou fazendo aqui Vamos ver o que eu estou fazendo aqui Nossa, ainda falta ferro, velho Cara, agora eu vou ter que descer Mano, como é que entra na... Eu vou morrer Eu vou morrer A descida agora vai ser longa aqui Mas vamos ver se a gente termina essa escada Engraçado, eu estou... Eu estou fazendo as missões, mas não está chegando as moedas ali Estou com zero de moeda ainda Caraca Caraca, tem bastante ferro, hein Opa! Chegamos, agora tem que cuidar Para não cair direto Fazer uma área para mim aqui Aqui Cuidar agora Inclusive eu posso minerar daqui para frente, né Para cima aliás Inclusive eu posso minerar daqui para frente, né Vamos salvar Vamos salvar Tá salvo Agora pode acontecer qualquer tragédia aqui Tá salvo Agora pode acontecer qualquer tragédia aqui Tô com medo de cair lá embaixo Tô com medo de cair lá embaixo Ah, agora vai... Agora acho que começa a trag... A tragédia aqui Certo Tem uns bichos lá Caraca, tem rubi para caramba ali, hein Deixa eu ver se eu consigo fazer uma escada a partir daqui Ah Porra, só apareceu a minha escada ali e os caras já ficaram doidos, hein Tô com medo de curtir E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Tá, não era bem isso, mas era mais ou menos isso A mãe do bicho, acho que eu não tenho que chegar ali agora não Tá, vamos lá de novo aqui a pazinha Opa, tem uma parada poderosa ali Tô fazendo de tudo pra não cair direto lá, cara, mas acho que... Essa escada não ficou do jeito que eu queria Queria fazer uma outra escada, mas... Não tô me entendendo aqui com... Ah, acho que assim fica mais fácil Tá... Caraca... Agora... Agora eu quero ver Tentando... Agora eu cheguei no limite lá Agora a gente vai salvar E vamos ver o que vai rolar na hora que eu descer lá Se a luta vai ser fácil, tá ligado? Vamos salvar aqui Salvar um novo Hora descer... Já vamos pegar a arma na mão Vamos tacar um dinamite na cara dos bichos, hein? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Caramba... Hum... Hum... Vamos lá, galera Tem que ver se eu consigo bater de frente com esse cara Caraca, eu estou com 10 de life Vamos ver aqui, tem 2 mortos ali É, aqui eu acho que... Vamos catar as coisas... Ixi, o cara cansa, velho Acho que dá pra matar Na manha... Esse grandão aí que eu não sei Matar o pequenininho Nossa... Ele matou o pequenininho, velho Caraca, pegou, hein Será que eu não acho nada pra rec... Nossa, ele está destruindo tudo, ele está puto Correio Pega, pega Então, eu matei esse vagabundo Acabou Até agora eu não entendi como é que pega, velho Shift Vamos catar o... Ih, já sumiu os outros corpos Caraca, aqui... Se demos bem Como é que acaba isso aqui? Aqui a gente se deu bem, rapaziada Achei prata Achei isso aqui Não sei o que quer dizer Não sei o que quer dizer É, chard Poção de mana Ah, tem mana também, cara Esse aqui me salvou Esse aqui me salvou Essas poções que estão aqui Galera, chegamos aqui Deu pra ver que o joguinho é divertido Bem simples e divertido Tem os... Tem os problemas dele aí, mas... Normal, né? Está em pré-alfa ainda Eu acho que o jogo tem potencial sim Pra quem aí Não sei quanto que vai lançar o jogo Por quantos reais Mas... Eu acho que pra quem... Eu acho que ele vai ser mais barato Que o Series Factory, né? E pra quem Não tem grana pra comprar o Series Factory Isso aqui vai ser uma mão na roda, né? Porque o jogo é bem divertido mesmo Pera aí que tenham gostado do vídeo Fiquem atentos Que eu acho que eu vou gravar mais... Eu vou gravar mais vídeos desse jogo aqui Eu gostei, cara Vou gravar mais um vídeozinho Vou... Pelo menos uns três vídeos Eu vou gravar dele, beleza? Então é isso Grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!